Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje a mão do Senhor vai estar te acompanhando durante todo o seu dia. Deus vai estar do seu lado, juntinho de você e nenhum mal vai te tocar, pois Ele vai ordenar aos seus anjos para te guardarem e te protegerem de todo ataque maligno que tem que estar sobre a sua vida. A força poderosa de Deus vai estar indo na sua frente para abrir todos os caminhos e todas as portas para você. Digite aqui nos comentários e fale em voz bem alta. Deus está abrindo todos os meus caminhos. O Senhor está abrindo todas as portas. Digite e repita durante todo este dia para você. Deus está abrindo todos os meus caminhos. O Senhor está abrindo todas as portas e nenhum mal vai me tocar, porque os anjos do Senhor estão me guardando e me protegendo de todo o mal. Confie, amado, pois vivemos pela fé e não pelos que os nossos olhos veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar no Senhor para que Ele possa realizar os milagres na sua vida. E quando eu digo que o Senhor é contigo, basta apenas você acreditar e ter fé no Pai, que Ele vai estar com você. Deus só precisa do teu chamado, amado, para agir na sua vida. Ele precisa da tua permissão para poder cuidar de você. Diga então para Ele, Senhor, eu permito o teu agir na minha vida. Deus, eu permito o teu agir na minha vida agora. E escreva também nos comentários. O que eu estou pedindo para você escrever nos comentários? Porque escrevendo, você está materializando a sua intenção para Deus. E isso se torna mais forte na sua vida. Você pensa, você fala e você escreve. Então, escrevendo fica mais forte, pois você pratica mais uma ação. O teu desejo deixou de ficar somente no seu pensamento. E agora está escrito. E eu tenho certeza, amada, que isso vai ajudar você e muito a aumentar o seu foco no que é bom e no que vem de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar, Senhor, para te encontrar, Senhor, e ter um momento mais profundo contigo. Queremos te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado das nossas tribulações. Desejamos que a Tua luz nos encontre e que faça brilhar todas as suas dádivas em nossas vidas. Clamamos pela Tua misericórdia e pelo teu perdão sobre todos os nossos pecados. Precisamos mais de Ti, Senhor. Vem nos ajudar. Coloca as Tuas mãos sobre os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que ronda ao nosso redor. Capacita-nos, Pai, fortalecendo as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em Ti e na confiança no Teu poder. Usa-nos conforme a Tua vontade. Sonda os nossos corações, Senhor, e esquadrinha os nossos pensamentos. Desejamos ter a Tua presença aqui neste momento. Queremos declarar o nosso amor por Ti, Senhor, e Te dizer que estamos aqui à Tua espera para assumir a direção da nossa vida e o controle de tudo o que temos. Pois Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que a Tua abundância nos invada e que nos traga a fartura de tudo o que necessitamos. Fartura de paz, de amor, de paciência e de sabedoria. Fartura de portas abertas, de caminhos abençoados. Fartura na nossa mesa. Fartura no trabalho. Fartura nos negócios. Fartura de saúde, de sucesso em todos os nossos projetos. Fartura de inteligência. Fartura de inteligência e de conhecimento. Pedimos a Tua fartura, meu Pai, e já Te agradecemos, pois o Senhor já está realizando os nossos desejos e que está prosperando os nossos sonhos e os nossos projetos. E por isso Te agradecemos, meu Deus, pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 139, versículos 23 e 24, e diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te pedimos que sonde e que conheça e prove o nosso coração e os nossos pensamentos. Entra no mais profundo da nossa alma e observa o que temos de ti. Se guardamos coisas que não o edificam e que não nos fortalecem. Se escondemos mágoas e traumas do nosso passado. Se carregamos lixo de emoções rancorosas e de pensamentos destrutivos que só nos fazem mal. Se deixamos de perdoar os nossos irmãos de caminhada e pessoas da nossa família que brigamos e que nunca mais nos falamos. Coloca tua unção em nossos corações e libera o nosso perdão para todos que nos fizeram mal e que temos dificuldade em esquecer. Purifica o nosso ser, meu Pai. Limpa-nos de toda mágoa e de toda inveja que carregamos de alguém que nos impede de andar para a frente. Ajuda-nos a perdoar a quem nos tem ofendido e machucado. É difícil, Pai, mas sabemos que com a tua força nós vamos conseguir. Livra-nos, Senhor, de todo ataque do inimigo e de toda forma de energia maligna que tentar sobre nós. Afasta-nos da maldade que se disfarça de bondade só para ficar mais perto de nós e assim nos fazer mal. Quebra toda forma opressora das trevas de entrar em nossas vidas como as obras de feitiçaria, de bruxaria e de magia negra. Desfaz todo o laço do passarinheiro, quebra as correntes que nos impedem de avançar e de prosseguir. Elimina as amarras, corta as setas venenosas, tira os dados inflamados do mal. Joga fora toda forma negativa de pensamentos, como pensamentos de suicídio e de morte e destrói de uma vez por todas com toda a obra do mal da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. filhos, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos a ti em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo vem depois da tua presença, Senhor. Quando acordamos pela manhã, meu Pai, o nosso primeiro pensamento será para ti. E quando nos deitarmos à noite, a nossa última lembrança será de ti. A ti entregamos a nossa vida e tudo que temos. Teu é o controle e a direção dos nossos passos. O Senhor é quem dirige para onde vamos e o que iremos fazer. Em tuas mãos, Senhor, mora o nosso coração. Faça tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor sabe dos nossos desejos e de todos os nossos planos. Sabe do nosso futuro e de como tudo vai terminar. Por isso, te entregamos a nossa vida, para que seja feito tudo conforme o teu querer. Agradecemos a ti, Senhor, confiantes da certeza de que esta é uma semana abençoada por ti, porque é teu o controle total do nosso caminho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. amém. 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 Amém.